Não, um bom treinador, né? Tá aí sendo cotado pra assumir a seleção brasileira, né? Fez um trabalho muito bacana, né? Aí no São Paulo, né? A divisão de São Paulo evolução e São Paulo decadência foi pela chegada dele. Chegada dele, né? Ele chegou com os mesmos jogadores, né? Como eu falo, né? Acho que dá confiança. O que é, cara, que o treinador tem com os mesmos jogadores que uns não conseguem fazer o cara jogar, outros conseguem. Então, às vezes, ao tato, a maneira de... no dia a dia com a pessoa, né? Com o treinador, com os jogadores, né? Então, né? Sei lá, te dando confiança. O extra-campo é mais... O extra-campo é muito bom, né? O extra-campo é mais importante que o tático? Eu acho que os dois se completam, né? Acho que tem que andar junto, né? Mas essa parte aí de fora, extra-campo, é muito importante, né? Te dar confiança, saber como é que você tá. Como é que você tá fora do campo. Então, acho que o Dorival, acho que também usou essa essa tática aí pra que os mesmos jogadores se tornar o o São Paulo campeão da Copa do Brasil, cara. Você viu o que aconteceu? O Nestor, o Nestor, que que era contestado, fez o fez o gol do título. Então, acho que passa muito por isso, viu? A confiança que o treinador te passa no dia a dia. O Edinaldo voltou pro ACBF, foi já, saiu rumores, aí ele não falou publicamente, mas saiu rumores que ele quer o Dorival e o é Dorival e o Felipe Luiz como coordenador, né? Como coordenador e técnico da seleção. É, então acho que é o Felipe Luiz. Você, como ex-atleta do São Paulo, você gostaria de ver ele na seleção e abandonar-se o São Paulo? Ou você prefere que ele recusaria a seleção? Porque a seleção hoje é um problema pegar a seleção de hoje, né? É, mas assim, mas todo mundo quer, né? Eu acho que é sonhar, né? O Dorival também não é burro, né? Eu achei que, poxa, essa oportunidade de... É uma seleção pentacampeã do mundo, né? Então, acho que não é toda hora que isso bate na tua porta, né? Mas ele pode... Hoje... Como o São Paulino não vai gostar. Tá, mas hoje a seleção brasileira não é composta pelos melhores jogadores. Isso é claro. Isso tem muita coisa que ir. Gabriel Jesus nunca fez um gol, disputou duas Copas do Mundo e nunca fez um gol. E tá na seleção. Esteve na seleção, né? Você acha que ele vai ter autonomia e carta branca pra escolher os jogadores que ele quer? Então, aí já não dá pra cravar isso, né? Não dá pra cravar. Ele vai querer fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acho que se ele for pra seleção, ele vai ser um cara que vai pontuar a primeira coisa. Eu só acho que ele não vai porque ele não vai ter... Filipão falou assim, ó, bancou aqueles jogadores... Romário. Romário, o Brasil todo querendo Romário. ele não levou, levou o Luizão. Levou o Edilson. Não é? Então, não levou o Romário. Então, todo mundo queria, levou o Luizão, que é nosso adversário contra o Corinthians. Então, ele não levou o Romário. Bancou, 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 bancou. Acho que a CBF não... Não sei se... Tentou. Não tentou alguma coisa ali do Rio de Janeiro. Aquela época era muito forte o Juan Figer, né? É Juan Figer o nome dele, né? É Juan Figer. Era Juan Figer muito forte na época. e era empresário do Ronaldo. Então, você acha que não teve... Você acha que não teve uma pressão ali pro Romário ir? Você tinha empresário? Naquela época, não. Já não tinha mais. Ah, tinha, tinha, tinha. Quem? Tinha a Oliveira Júnior, que era membro do Roberto Carlos na época. Era bom. Era bom. Era bom. E é, então... Pô, eu acho que... O Roberto Carlos, pô. Festa de sacanagem também. Tinha tanto pra arrumar justo o membro do Roberto Carlos. O membro do Carlos é só pra ferrar mesmo. Mas tá bom. Tchau! Tchau! Tchau!